O diretor-geral do Joint Research Center da Comissão Europeia, Dominique Ristori, esteve recentemente em Évora, onde visitou a loja InovCity da EDP para conhecer na prática a aplicação do InovGrid. Este projeto pioneiro, que está a ser implementado em Évora pela Elétrica Nacional, foi selecionado diante de um conjunto de 260 projetos europeus de redes inteligentes e de eficiência energética. O projeto português foi assim considerado um caso-estudo para transformar várias cidades europeias de pequena e média dimensão em smart cities. Para além da loja InovCity, Dominique Ristori deslocou-se a uma casa comercial equipada com um dos novos contadores inteligentes, ou Energy Boxes, com que a EDP também tem vindo a equipar milhares de casas particulares, bem como edifícios públicos. Guiado pelo presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição, João Torres, Ristori tomou ainda contato com um dos novos pontos de carregamento de viaturas elétricas que a empresa instalou em Évora no âmbito do projeto MobiE. A visita não terminou sem que o responsável máximo da EDP Distribuição descesse com Dominique Ristori a um posto de transformação para dar a conhecer os sistemas de eficiência energética de eliminação pública e de gestão técnica de rede. Estas e outras notícias em diariodosul.com.pt E aí E aí